Ah, mas esse amor é tão grande que logo se reveste o coração de compreensão e de paciência e de uma espera que logo ele vai chegar, logo ela vai chegar. Nuvens essas que podem às vezes atingir a economia da família ou a renda familiar daquela geladeira tão sonhada. Oh, meu amado, eu queria tanto esta geladeira. Se ela não vier, será difícil sustentar o nosso amor. Não, ela não é a base desse amor, ela será apenas a consequência desta união. E juntos aquela geladeira, ela vai chegar. Nuvem essa que pode chegar em forma de desemprego, sabe? Sabe aquela prestaçãozinha que era pra dia 5? Não vai dar. Não tem dinheiro. E aí, meu amado, você não é o meu provedor? Da onde fomos pagar essa dívida? As nuvens estão cheias, as tempestades se formaram. Mas este amor, ele é capaz de superar toda necessidade financeira. Nuvens, essa que pode chegar em forma de uma necessidade. Que quem aqui nunca passou por uma, aquele dia de abrir a tampa da panela e dizer, amor, cadê a carne? Cadê o arroz? É amor, hoje não tem. Podem trazer as alianças? Vamos receber o Antônio Henrique trazendo as alianças, filho da noiva. Aplausos. 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 Bom, por esse precioso Chegaram as preciosas Alianças, né? Eu queria pedir Entendimento de todos Para que nós orássemos Porque não é apenas um símbolo Será o selo deste amor Oremos, Senhor Deus e Pai Em nome de Jesus Cristo E fez aqui estas alianças Que hoje é firmada Pelo Júnior e pela Sabrina De uma consciência, meu Deus De comum a cor Sabendo, meu Deus Que em meio às dificuldades Desta vida transitória Estarão prontos A saber e nunca esquecerem Que o amor do Senhor Tenha os unido Para o bem E que de todas as dificuldades Diante deste amor E desta confirmação selada Por estas alianças Será lembrado Será lembrado Que nunca deverão desistir Porque assim é E será A vontade A vontade do Senhor Para todos sempre Digam amém Amém Eita Júnior Eu acredito Que este Maior Esta maiorzinha Seria para o seu dedinho Vamos lá Que já vou Entregar Para que a Antes porém Os votos Bom Sabrina Por um momento Por um momento O joelheiro Pegou uma pedra Que talvez ainda Rústica Mas na certeza De que era preciosa Ele começou a trabalhar E ele foi trabalhando E moldando Moldando e trabalhando Até que se formasse Um círculo E se hoje Eu perguntar Para você Sabrina Aonde ele começou Teríamos No ângulo Deste Desta aliança Alguma suposição Mas se eu perguntar Para você Quando é que ela termina Assim é o amor Em algum momento Vocês se conheceram E esse amor começou Para nunca mais ter fim Amém Então esta é A aliança Do seu amado Júnior De mesma forma Ah Seu joalheiro Trabalhou Moldou E assim fez Tornou-se Uma aliança Símbolo de um amor Tão verdadeiro e puro E aí nós diríamos Que numa festa Num culto da igreja Do trabalho Aquele relance Da calçada Que moça bonita Ah Será carne Da minha carne O ossos Dos meus ossos Eu casarei com ela A qualquer custo Bom Bom Histórias não vão faltar Porém Esse amor Jamais terá fim Esta é A aliança Da sua amada Obedecendo a ordem Do criador Meu amor Júnior Você vai virar para ela Agora Se vire para ela Abra o seu coração E todos aqueles votos Que você já ensaiou Já escreveu Assim a faz Porque ela Só tem ouvidos Coração E olhos Para você Agora Pode começar Ah já Oi meu amor Hoje o nosso Tão esperado dia Chegou Desde o momento Em que te conheci Soube que havia Algo especial Em você Seu sorriso Sua risada Sua gentileza Tudo isso Me atraiu Nossa história Começou tão de repente Subimos de cargo Juntos Se tornamos amigos De amigos A gente virou Melhores amigos E desde então A gente nunca se separou Lembra quando você Falou mal de mim E eu estava vendo É Não esqueça disso E mesmo falando mal de mim Continuamos cada dia Fortalecendo a nossa amizade Quando achei que tinha perdido O meu chão Na perca da minha rainha Você foi o meu pilar Me deu apoio Me deu amor Me deu carinho E isso só fazia o meu amor Ficar mais forte Cada vez mais por você E intenso Obrigado a sua família Principalmente a minha mãezona De coração A Ângela Minha cunhada Que eu amo muito Quero agradecer a sua família Por tudo que fizeram por mim Por me receber de braços Tão abertos assim Na família de vocês Quero agradecer a minha família Também Que hoje estão aqui presente Queria tanto que a minha mãe Estivesse aqui nesse dia Mas infelizmente Ela não está Mas eu sei que ela está aqui presente Amo muito vocês Sei que também não está fácil Para você hoje Minha vida Porque você também não está aqui O sogrão e a sogra Mas eles estão aqui De todo o coração Sabe que eles estão Tem muito orgulho Muito orgulho de você E dessa grande mulher Que você se transformou E que para sempre Para sempre Eu vou cuidar Agora aqui Falando na frente De todos os nossos amigos E familiares Presente Quero dizer que te amo Mais que qualquer coisa Neste mundo Prometo amar Honrar Respeitar Cuidar de você Todos os dias Da minha vida Incondicionalmente Você é a luz Da minha vida A razão Pela qual eu acordo Todas as manhãs hoje Você me faz sentir Completo De uma maneira Que nunca imaginei possível Quando penso em nosso futuro juntos Meu coração te enche de alegria E felicidade Eu não consigo imaginar Minha vida sem você mais Você é o meu amor Verdadeiro E mal posso esperar Para passar o resto Da minha vida ao seu lado Te amo de todas as partes Minha mulher O que dizer De um homem tão romântico Bom, agora você vai Selar o braço dela O dedo O braço O coração E o corpo dela Sabrina Já não são mais dois Ambos um só são Carne da mesma carne E ossos dos mesmos ossos Bom, Sabrina, agora É a sua vez Seu amado te espera Já não são mais dois Boa aí Abos those Assim Eu dou Meus Meus